Música Bem pessoal, venho-vos falar de Ana Marques e Marco Paulo. Como sabem, muitas polémicas rondam estes dois seres humanos e muitas dessas polémicas eu já falei aqui no canal e podem ir ver. Após todas essas polémicas, Ana Marques assume falhas de Marco Paulo, fala do apresentador, o que acha dele e até o defenda. Muito se tem falado desta relação de Ana Marques com Marco Paulo, especialmente dele se ter mostrado às vezes um tanto ríspido com a apresentadora da SIC durante os diretos de Alô Marco Paulo. O cantor tem sido muito criticado nas redes sociais pelo seu comportamento mais altivo com Ana Marques. Em entrevista a uma publicação semanal, Ana Marques esclarece a relação com Marco Paulo no programa das Tartos de Sábado na SIC. A apresentadora defendeu o colega de programa, ressalvando que o músico não é apresentador de televisão, mas sim cantor e que por essa razão é normal não estar tão apto a desempenhar tão bem este papel. Acho que, como qualquer apresentadora, tem de ter jogo de cintura e ser flexível. E no caso, obviamente, de Marco Paulo, não é um apresentador de televisão, é um cantor. Se alientou então à apresentadora de 50 anos, em decoração à caras. Se eu fosse fazer cores para ele, se calhar ele também tinha de ter paciência para a minha desafinação. É uma pessoa que não está treinada a fazer diretos em televisão e eu sou um bocadinho a sua âncora. Referiu-lhe ainda. A apresentadora abordou ainda a companhia de José Figueiras no programa Alô Portugal, que apresentam juntos nas manhãs da SIC. Eu gosto muito de trabalhar em dupla e acho que me adapto bem a qualquer pessoa. Mas este programa coloca-nos desafios, nomeadamente o facto de começar muito cedo. Somos os primeiros a chegar aos estúdios. Dizemos um bom dia com um olho bem aberto e outro fechado. E depois temos de entrar com toda a energia possível no programa, revelou Ana Marques. Falando assim também do seu outro colega, da outra dupla que faz, além de Marco Paulo. É isto, pessoal. Até ao próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho